O programa multimídia aqui na cobertura da Expo Crato 2012, falando aqui direto do engenho comunitário Cratil de Açúcar. Eles fazem trabalho com a Cana de Açúcar e é uma associação de pequenos agricultores dos sítios, são cinco sítios. São o Coité, o Macena, o Monte Castelo, Tereza e Tabuleiro. E aqui do meu lado está ele, o presidente dessa associação, que é o Francisco Antônio, mais conhecido como Novo. Tudo bom, Novo? Prazer em ter ele aqui no programa multimídia. Tudo bem, é um prazer participar desse valioso programa, né? Isso é pra divulgar nossa cultura, o que a gente acha muito importante quando a imprensa nos acompanha assim, porque é uma questão também de promover a intensidade de trabalho, né? E que os empresários também reconheçam que o trabalho do agricultor é importante pra que o povo abra a mesa do rico, né? Novo, fala um pouco do trabalho de vocês. Há quanto tempo estão aqui na Expo Crato? Nós somos uma associação fundada em 2003, mas a gente tem um trabalho, assim, de produção do derivado da mandioca e do artesanato da bananeira, lá no sítio Coité, lá em Arajara, né? Mas nós estamos aqui no engenho cratinho de açúcar desde 2007, fazendo esse trabalho aqui, né? Gerando uma renda extra para nossos trabalhadores. Vocês trabalham aqui com cana de açuta, são moídas mais ou menos quantas canas, sabe dizer? Cada ano a proporção é de aumentar um pouco mais, né? Nós começamos aí com uns 40 toneladas em 2007, como a festa cresce bastante, né? E a visita cada ano cresce mais, esse ano nós estamos pensando, se Deus quiser, nós vamos chegar em 150 toneladas. 150 toneladas, muita cana. É muita cana, apesar de já estar em falta na região, né? A gente ainda está, vamos dizer, em extensão, mas a gente quer recuperar esse trabalho, que eu acho que é importante. É uma cultura que ainda gera muito emprego e renda para a comunidade. E dá para fazer o que com a cana de açúcar? O que é que vocês fazem aqui? Qual é o trabalho de vocês aqui? É, o que a gente produz aqui, dos derivados dela, é o caldo de cana, o mel, o alfinim, a batida, o caldo, exatamente o que a gente falou, né? E todos os derivados a gente produz aqui no engenho. E esse ano vocês estão com a ajuda do pessoal da UFC? É verdade. Depois desse projeto nosso lá, o projeto de São José, nós temos encontrado muitos parceiros, né? A Prefeitura Municipal de Barbalha, a Comissão Organizadora do Parque, a UFC, a UCA também nos ajuda, o SEBRAE e a EMATES, eles são parceiros que a gente tem a colaboração deles na participação efetiva. Então é muita ajuda. E aqui do meu lado está ele, o Leonardo Brito, ele que é do curso da Agronomia da UFC, dando uma ajuda aqui a essa associação. Tudo bom, Leonardo? Tudo bom. Como é que vocês estão ajudando? A gente está fazendo um plano de negócio para trabalhar em relação às perdas do engenho, né? Que alguns anos passados teve algumas perdas e hoje a gente quer melhorar, junto com a UCA, a gente tem a empresa Júnior lá, que a gente está trabalhando com uma equipe de alunos para a gente melhorar a produção do engenho. Como é esse projeto? Quem teve a ideia? Como vocês resolveram participar desse evento? Não, a gente sempre está junto com a Aspogrado, né? Aqui na expulsão. A UFC sempre está participando e a gente procura a oportunidade, a gente está estudando, a gente quer estar dentro do evento, né? Para aprender e para melhorar o nosso conhecimento. E a gente está aqui para fazer o que é a melhor para eles, né? A gente está participando para ajudar só. Leonardo, muito obrigado pela sua participação e embele isso no trabalho. Porque ajudando de bom gosto, sem receber nada, não é isso? É, pela universidade. A gente está aqui pela universidade, mas a gente não está recebendo nada. A gente faz pelo curso mesmo que a gente está cursando e a gente está de mão aberta aqui para receber qualquer coisa. Qualquer evento a gente fazia, qualquer estágio, qualquer... A gente está recebendo lá um UFC e está pontos abertos para a gente trabalhar. É isso aí, obrigado pela sua participação. De novo, obrigado pela sua participação. Belíssimo trabalho. E segue em frente no trabalho. Mão na massa. Exatamente. Além dos parceiros que a gente citou aqui, mas um dos parceiros importantes é a imprensa, né? Está sendo presente, tem divulgado o nosso trabalho. E aí o pessoal se incentiva cada vez mais entre si e a gente se reúne cada vez mais, né? Para que mobilize esse movimento que não pode parar, né? Obrigado, obrigado, Novo. É o programa Multimídia na cobertura da Expo Crato 2012. Fique ligado e não ceda aí não. Multimídia é com você. Multimídia é com mais de mil.